E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma limpeza e uma lubrificação básica num cubo 3x3. Então esse vídeo aqui é pra aquelas pessoas que tem um pouco de receio em desmontar o cubo e não querem mexer tanto no cubo. Então nesse vídeo aqui eu não vou mexer nos parafusos do cubo, ou pelo menos não vou tirar eles e desmontar o cubo por completo. A gente vai fazer uma limpeza mais superficial no cubo, uma lubrificação também mais superficial e no final eu vou dar algumas dicas pra se você quiser regular seu cubo, mas também não é necessário se ele já tiver com uma regulagem boa. Então vamos começar com o que você vai precisar. Bom, pra limpar o cubo você vai precisar de um pano e uma forma pra molhar esse pano. Eu recomendo que você use um borrifador porque se você usar com a torneira você vai torcer o pano, mas não vai ficar tão seco assim. É legal que ele fique só um pouco úmido e não encharcado. Mas se você não tiver um borrifador, você pode molhar a mão e espirrar um pouco no pano várias vezes, que vai deixar o pano mais ou menos igual ao borrifador. Pra lubrificar o cubo é um pouco mais complicado do que isso. Tem basicamente três tipos de lubrificante que você pode usar pra lubrificar os cubos. O primeiro, que a gente não vai usar nesse vídeo, é o lubrificante para o core. Nesse caso aqui, o Barrow Cube Core. A segunda categoria é de lubrificantes de controle. Por exemplo, esse aqui que é o RNA. E eles são lubrificantes não tão pesados quanto os de core, mas são relativamente pesados quando comparados com os lubrificantes pra velocidade. Que são esses aqui, como o DNA, que são bem rápidos. Então basicamente, tem esses três tipos de lubrificante. Esse aqui, ele serve só pra lubrificar o core. Então se o seu cubo não tá fazendo aquele barulhinho chato de mola... Você não precisa lubrificar o core do seu cubo. Se você tem um lubrificante, é legal que você lubrifique, porque vai ajudar a reduzir o desgaste. Então o seu cubo vai durar mais. Só que se você não tem, e o seu cubo não tá fazendo barulho, você não necessariamente precisa lubrificar o core. E também a parte que eu falei que era opcional se o seu cubo já tá bem regulado, que é a regulagem, né? Você vai precisar de uma chave Philips, ou se o seu cubo tem outro sistema de regulagem, a chave que veio com ele pra regular, né? Então por exemplo, no RS3M, essa chave aqui que eu uso, no GAN já é outra chave. E os cubos mais novos, cada um vem com uma chave diferente. Então, usa a chave do seu cubo. Então se você vai regular o seu cubo e ele tem um sistema diferente de molas, não só um parafuso e a mola... Procure no YouTube um vídeo de como regular o seu cubo, porque não dá pra eu explicar todos os cubos aqui, né? Mas então vamos começar com a limpeza. A primeira parte é pegar o pano e borrifar um pouco de água nele. Então vamos pegar aqui o borrifador. Pode borrifar só num canto, não precisa borrifar tanta água, só pra deixar ele um pouco úmido. E agora você vai desmontar o cubo em cima do pano. De preferência... De preferência em cima da parte seca. Pronto. Caíram algumas peças no chão, mas como a gente vai limpar mesmo, não faz mal. Essa parte aqui do cubo, pra quem não sabe, é o core. E esse aqui que é basicamente o coração do cubo, ele faz todo o cubo funcionar direito. O meu já tá bem lubrificado e bem regulado, então eu não vou mexer nele. Mas como eu já falei nesse vídeo, se o seu cubo não tá regulado ou tá fazendo barulho de mola, você vai ter que mexer aqui. Eu já fiz um vídeo sobre isso, um setup completo no cubo. Eu vou deixar aqui nos cards. Então talvez você tenha que assistir esse vídeo aqui, porque lá eu faço um procedimento bem mais avançado. Então se você tá começando no cubo mágico, esse aqui é o ideal pra você. Que é só uma limpeza e uma lubrificação mais básica. Então vamos começar, você pode ir na ordem que você quiser, pra limpar as peças. Não precisa ser muito cuidadoso, é só pra tirar o excesso mesmo. E vai passando assim, cerca de uns 5 a 10 segundos em cada peça. Não precisa passar na parte de fora dela, a parte que você vê. Então, nas peças de canto, só precisa passar nessa parte aqui de dentro. E nas peças de meio, nessa parte aqui. Essa parte de fora, não precisa passar. E se no meio do processo o pano for secando, você pode virar aqui e borrifar mais um pouco de água. E aqui quando chega na parte do cor, você tem que tomar um cuidado especial, pra deixar ele bem limpinho. Então, passa bem o pano aqui, em todas as peças, lá no meio, em volta de tudo, pra ficar bem limpo mesmo. E agora, a gente não vai mais usar o pano, por enquanto. Depois, no final, só pra dar uma limpada em volta do cubo, a gente vai usar o pano, mas, por enquanto, pode deixar ele de lado. E agora, é só montar o cubo de novo, mas deixando duas peças pra fora. Então, pra montar, você que nunca montou um cubo, nunca remontou um cubo, na verdade, é bem simples. E você pode montar igual você monta o 3x3 mesmo. Começando com a cruz. Pronto. Agora os cantos. Gente, tá muito difícil de colocar as peças, se elas não estão parando no lugar de jeito nenhum. É porque ele tá muito apertado, mas, se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você não entende muito, e é iniciante. Então, não mexa, só tente deixar tudo bem encaixadinho lá, que vai dar certo. Agora fica um pouco mais complicado, mas não é tão difícil assim. Você vai começar com uma peça de meio, vai encaixar ela por baixo do centro, amarelo, e ela automaticamente já vai entrar aqui na frente. E pronto. E agora as outras ficam um pouco mais fáceis. Eu vou colocar um canto do lado dele. E agora, o meio. Mesmo processo. Só que eu viro um pouquinho a peça. Coloco aqui. Encaixo. Mais um canto. Próximo meia. Próximo canto. E eu paro aqui. Deixo duas peças pra fora. Isso porque essas duas peças vão ser lubrificadas. E só lubrificando essas duas peças já dá pra lubrificar o cubo inteiro de uma vez só. Porque você vai mexendo nele e o lubrificante vai se espalhando. Então, como sempre hoje uma peça pra colocar no cubo tem que ser uma peça de meio. Eu vou começar com a peça de canto. Colocá-la aqui e depois colocar de meio. Aqui no canto eu vou usar só lubrificante rápido. Que provavelmente, se você só tem um lubrificante, é esse que você tem. Um lubrificante rápido. Não necessariamente esse modelo, né? Mas um lubrificante mais rápido. Eu vou passar nessa área maior da peça aqui. Nessas áreas aqui. Não precisa ser muito. Não precisa exagerar. Porque depois, se faltar, você pode pôr mais. E agora, nessa peça daqui, eu vou fazer um pouco diferente. Se você tem um lubrificante desse estilo aqui. Que ele é mais pesado, mais viscoso. Então, você vai aplicar nessa parte do cubo aqui. As tracks. Se você não tem, você pode aplicar o mesmo lubrificante que você usou na outra peça. Mas não aplique muito, porque senão o seu cubo vai ficar muito rápido. Esse aqui em específico, você tem que usar menos do que o outro. Porque ele é mais pesado. Então, se você passar muito, seu cubo vai ficar bem pesado. E agora, eu vou passar esse lubrificante que é mais rápido. Cuidado para não escorrer. E agora, eu vou virar em 45 graus do lado. E colocar do mesmo jeito que eu coloquei as outras peças. Essa aqui talvez seja mais difícil de colocar, mas também não é aquela dificuldade. Agora, você vai pegar o pano de novo. E vai dar uma limpadinha por fora do cubo. E agora, é só mexer para espalhar o lubrificante. No começo, ele vai ficar bem estranho. Bem estranho mesmo. Mas só depois de umas 10, 15 solves, que ele já vai ficar bem parecido com o resultado final. Então, vamos mexer bastante aqui. E é essa hora que você vai testar para ver como é que ficou. Vai colocar mais lubrificante. Vai tentar limpar um pouquinho para tirar um pouco. Isso você tem que sentir aí no seu cubo. E uma coisa que pouca gente fala, mas que para mim faz bastante diferença. Você limpar o cubo por fora, muda bastante do jeito que ele se comporta. Então, eu vou borrifar mais um pouco de água aqui. Vou limpar um pouquinho a mão. E vou também limpar o cubo. Se o seu cubo é adesivado, passa um pouco menos de água. Vai com um pouco mais de cuidado. Mas, em geral, é só passar ele mesmo aqui. Não tem muito segredo. E agora ele já está um pouco mais rápido. Só que bem melhor de segurar. E bem diferente. Mas, enfim. Essa parte aqui é bem pessoal. Você vai sentir o cubo. Ver o que precisa mais. Se precisa de mais lubrificante. Se precisa de uma regulagem diferente. Enfim, essa parte aqui é muito pessoal. Quanto mais você lubrifica cubo mágico, mais fácil é de acertar, sim, na primeira tentativa. Mas é totalmente normal que você erre na primeira vez. Precise colocar mais lubrificante. Precise tirar um pouco de lubrificante. Enfim. Porque é só a primeira vez fazendo isso. E até você pegar o costume demora um pouco. Mas é basicamente isso. Não tem muito o que fazer depois disso. O seu cubo, nos primeiros dias, vai ficar um pouco melado. Então, você vai ter que, basicamente, toda vez que for mexer no cubo, dar uma limpadinha por fora. Mas isso só acontece nas primeiras semanas. Ou até nos primeiros dias. Dependendo de quanto você usa. Regulagem. Eu não vou falar nesse vídeo aqui. Na verdade, eu vou falar, sim. Só uma dica. Para quem é bem iniciante mesmo e não sabe disso. Se você apertar o parafuso, no sentido horário, o cubo vai ficar menos flexível, então. Ele vai ter menos abertura, sim. Ele vai ter também mais controle, menos pops e menos corner twists. Mas, em compensação, ele vai ficar mais lento. E se você soltar o parafuso, ele vai ficar mais rápido. Só que vai ficar com menos controle e também vai aumentar os pops e corner twists. Basicamente, o contrário do que você apertar, né? Mas isso tem que ser feito bem aos poucos mesmo. Porque uma volta no parafuso já muda bastante o jeito que o cubo se comporta. Então, vai fazendo aos poucos que você consegue achar a tensão certa da mola. Então, é basicamente isso. Eu não me aprofundei muito com regulagem. Porque, se for falar de regulagem, cada um tem um cubo diferente. Então, esse vídeo não vai servir para muita gente que assiste o canal. O foco mesmo foi em limpeza e lubrificação. Para quem não entende muito de cubo mágico, está começando e comprou um lubrificante. Mas não sabe muito bem como usar. Então, eu vou ficando por aqui. Se você tem alguma sugestão de vídeo, quer que eu faça algum vídeo específico, comente aqui. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei que ajuda bastante. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho